Só PQ nunca te dei nada, Brina. PJS. Obrigada, Lucas. Não, obrigada pelas 400 estrelas. Aproveita, então, já que você tá nessa onda de me dar, porque você nunca me deu nada, e me dá o... apoiador que você não tem. Ah, pensa que eu ia falar outra coisa, né? Bobinho. Tanto por que é irrestrito! Tanto por que é irrestrito? Tanto por que é irrestrito? Nossa, Brina. Não, não tava cá. Ai, já, você vai ficar mechando saco só, filho. Enfim, matar, você sabe que você não mata. E não é que matou, menina? Eu tô chocada. Não, eu não confiei, não. Não, é porque eu tava sem mana. Só que pra mim, eu só fui andando. Eu nem gastei nada, porque eu achei que ele não ia matar. Calhaça, é ficar na jungle, né, viado? Meu Deus do céu. Nossa, ele não sai dessa jungle por nada. Ele pega a bomba e fica farmando. Que coragem, viu? Brina, eu acordei de barraca armada, pois tive um sonho erótico com meu parceiro, Evandro Santos. Pedi um homem pra casa dele e quando cheguei ele estava de peruca. Me oriçou muito e o resto eu prefiro não contar. Ah, é Demi realmente de peruca. É assim, uma sedução que não dá pra resistir. Isso de fato. Meu Deus, palhaço. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Ai, cara, não adianta não. Eu não consigo jogar, porque a gente não tem jungle. De jeito nenhum. O palhaço, ele é extremamente AFK na jungle. Eu não sei como que ele ganha. Porque ele não ganka ninguém, ele não dá cover, ele nunca tá. Olha lá, olha o gank que ele tá dando no top. Ele só sabe gankar top, cara. A Zanissa dá um barra quadro é um timo. E ele não para de gankar a Zanissa. Ele só sabe gankar top. Ele deu um gank só. Deu um gank, ele sempre tá aí no top. Toda hora que eu dou tab, ele tá aí no top. Ele só joga pelo top. Ele não sabe gankar dele. Ele não sabe gankar. Então, volta, 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 volta Então, volta, 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 volta E aqui tá sumindo, hein? Ah, não Ah, não Ah, não Tem ult ainda da saraca, madia Essa porra tá vazando isso, não é possível não Tá vazando isso o quê? Vai fazer essa porra aí, é... Dente da razão, acho Sei lá Ah, não Ah, não Ah O que é? Meu R não sai, cara. Estou fazendo fogo nela, hein? Ah, eu falei, tipo, apertar R e o R não foi? Meu R tá coisado, ó. Nossa, agora ele vai bater a cabeça no teclado, hein? Nossa, você foi muito slim aqui. Tá dando lixo pra mim, é? Ixi, você errou, tá? O cara vai... Ah, mas ela só podia pegar mesmo. Não, nem tesinha. Tesinha, tesourinha. O cara, ele é muito invejoso, cara, velho. Tá ficado, velho. E por isso ele não ficou nem comigo, nem com você. Ah. Eu vim aqui aí, tesoura. Sua tolora, o rápido destroiu. Sua tolora, o rápido destroiu. Sua tolora, o rápido destroiu. O que é isso aí? O que é isso? 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 O que é isso?